As fotos mostram a equipe formada por 15 pessoas, 3 estudantes e 2 professores, comemorando a conquista. O segundo lugar na categoria Aliança, no quarto Festival SESI de Robótica, realizado final de semana no pavilhão da Bienal em São Paulo. A equipe, formada ainda em 2019, é denominada de Nautilus, submarino fictício imaginado por Júlio Werner para o seu romance 20 mil léguas submarinas. O submarino descrito por Júlio Werner é uma obra-prima que contém obras-primas e é por isso que nós dedicamos sempre esse nome em todo lugar. O robô construído pela equipe, que foi motivo da conquista, chama-se Arromax. Ele demonstrou na arena de competição muitas habilidades. Carregar o bloco e levar até a hub de Aliança e alcançar o segundo andar, tanto realizando o desafio do compartilhado e o carrossel dos patinhos. Ao construir o robô e o desenvolvimento de suas habilidades, os alunos, além de trabalhar em equipe, aplicam conhecimentos de várias matérias. A arte de programação, a arte de engenharia, que foi muito bem feita também, a questão de arte e desenvolvimento, de questão de administração, questão de financeiro, contábeis, gerenciamento, questão de mecatrônica. Então nós temos aí cada aluno com um perfil específico, cada aluno seguindo o seu profissional da maneira que mais consegue alinhar o que ele deseja para o futuro dele profissional. Então a gente não fica só na questão da robótica, de engenharia e de eletrônica. O projeto consegue englobar todas as áreas do conhecimento e assim cada integrante se desenvolve, que tem uma habilidade mais específica. A conquista vem ao encontro da proposta do Colégio SESI, formar cidadãos e profissionais com habilidades atuais para o mercado de trabalho. Vai ser um profissional com competência necessária hoje a conduzir uma tecnologia nova, a ser um profissional diferenciado. Então esse é o nosso grande objetivo. E trazer essa conquista para Pato Branco reforça mais o nosso objetivo com a indústria paranaense, com a indústria local, que é realmente a formação de uma mão de obra realmente com muita competência. A equipe de Pato Branco ficou em primeiro no estado do Paraná. Para os estudantes, sentimento de dever cumprido. Chegar no campeonato com toda essa dificuldade, conseguir entrar numa arena e fazer uma pontuação expressiva, o suficiente para se destacar no campeonato e ser chamado por outras equipes para participar da final em uma aliança fechada com grandes equipes, sem dúvida, é algo incrível para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.